Música Tchau, tchau, tchau! Olá pessoal de casa, começou mais um programa, fico por dentro dessa semana Agradecer primeiramente a Papai do Céu Obrigado Senhor por mais uma semana de bênçãos, uma semana de vitórias Uma semana de conquistas, de surpresas boas E uma delas sempre vai ser o meu netinho, né? Que foi uma surpresa que aconteceu há um ano e dez meses atrás E parece que aconteceu ontem Felipe do Vovô, cadê você? Você tá assistindo o Vovô aí? Felipe, presta atenção que o Vovô vai falar pra você Canta a musiquinha pro Vovô aí Tchu, 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 tcha, tcha, tcha É com o Vovô que o Felipe vai trabalhar Beijo, Felipe do Vovô, não sai daí não que tem muitas coisas boas Inclusive o seguinte, olha só, eu quero já avisar vocês e já de antemão agradecer Quero agradecer a todo mundo da TV Goiânia TV Goiânia Band, o Everton Quero agradecer a Zezinha Quero agradecer o Júlio, o Hilton E os demais, todos funcionários da TV Goiânia Obrigado por esses longos nove anos de trabalho A partir de sábado agora que vem, dia 13, estarei na Fonte TV, canal 5, na TV, na anteninha E na NET, canal 17 A partir da uma e meia da tarde Então eu vou estar falando mais vezes aqui E de antemão, você sabe né Todo relacionamento, um dia, chega o final E a gente estamos saindo aqui de cabeça erguida, alegre, com coração alegre E vamos pra uma emissora que vai estar despontando aí também em HD, digital A partir do dia 13 E olha só, a partir da uma e meia Nós vamos estar na Fonte TV Da uma e meia às duas e meia, ok? Todos vocês estão convidados Vamos diretamente pra Itaberaí Curtir uma matéria com a primeira dama Ação social, assistência social É mais ou menos assim, vem comigo Tcha tcha tcha, diretamente da cidade de Itaberaí, Goiás Eu tô aqui com a Joice e a Thaís Olha só, dois nomes parecidos demais Vou falar com a Joice, a Joice é a chefe mais graduada aqui Ela vai explicar pra nós como que funciona aqui o CREAS Tudo bem? Tudo bem, bom dia Bom dia, eu falei certo o seu nome? Sim Falei o nome da instituição certa? Correto Como é que é esse trabalho de vocês? Você é psicóloga, né? Sim É importante aqui o trabalho pra sociedade? Como que é aqui a sociedade através dos seus trabalhos? Bom, nosso trabalho aqui, nós trabalhamos com as crianças, mulheres, adolescentes, idosos Todas as famílias vítimas de violência Qualquer tipo de violência E aí o prefeito apoia, como que é o secretariado, os vereadores da cidade Apoia esse trabalho de vocês? Vocês têm alguma dificuldade? Não, não A prefeitura, juntamente com a Secretaria de Assistência Social e Atenção à Mulher Ela dá todo o apoio Assim nós trabalhamos em rede Com o auxílio telar Cuidar, que também é um órgão à parte O CRAS e o CREAS Bom, pessoal, ficamos sabendo um pouquinho aqui Ficamos por dentro um pouquinho como que funciona esse órgão Daqui a pouco eu volto de outra área aqui da Assistência Social E você não sai daí, tem muito mais aqui Tchau, tchau, tchau Valeu! Bom, hoje nessa Blitz aqui da cidade de Itaberaí, Goiás Nós estamos aqui no CRAS E a gente vai explicar pra vocês através da nossa coordenadora A Keyla É a Keyla? Keyla Keyla Ela tá um pouco nervosa Ela falou, põe a mão pra trás Põe pra trás Põe pra trás Põe pra frente Ela falou assim, eu não sei onde eu ponho a mão Eu tô nervosa Mas não precisa ficar nervosa Não, porque o programa fica por dentro com o Sérgio É bem descontraído E a festa continua Porque vocês fazem a diferença na cidade E a gente quer mostrar Pra esse povo do nosso estado de Goiás Do Brasil e do mundo O porquê que é a diferença que eu tô falando Vocês trabalham aqui com qual o segmento? Olha, aqui é o CRAS É o Centro de Referência da Assistência Social Nós trabalhamos aqui com o preventivo Então nós oferecemos várias atividades Dentro de vários programas oferecidos pelo governo federal, municipal Então assim, aqui nós temos atividade Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Que trabalha crianças, adolescentes Com as oficinas de violão, de futsal, de dança e capoeira Querida, sucesso, não doeu nada, você viu? Bom demais estar com você aqui, viu? Tá certo, muito obrigada, viu? Pela essa participação, por estar junto com vocês A gente fica muito feliz E mostrando pra todo mundo E mostrando pra todo mundo que a gente tá fazendo um trabalho Em prol dessa população, dessa comunidade itaberina E que assim, procure o CRAS Vem fazer atividade conosco Nós estamos aqui pra atender vocês Pra te dar atenção, te dar, né? Tudo bom que a gente pode Tudo que você precisar Vem pra cá Vem pra cá Junto e misturado, vem comigo Tchau, tchau, tchau Bom, nós estamos aqui com o programa Fico por Dentro Dando um giro hoje na cidade de Itaberaí Estamos aqui, mais apropriadamente, aqui na Assistência Social Falando com a nossa secretária da Assistência Social Primeira-Dama Ela vai explicar pra gente um pouquinho Como que tá Essa função dela Como que tá a Assistência Social hoje aqui no município Se tem parceria com o governo local Se não tem Se a Câmara tá ajudando Como é que tá o trabalho dela aqui Ela vai dar um recado pra nós E tudo bem com a senhora, né? Tudo bem, obrigada pela presença É uma honra recebê-los aqui, né? Na nossa cidade Como sempre, parceiro nosso, né, Sérgio? Sempre parceiro, é Isso é muito bom E falar das coisas boas, né? Isso é maravilhoso Bom, Sérgio, assim, desde quando eu assumi a Secretaria de Assistência Social E Primeira-Dama, né? Que eu sou também, né? Duas funções Duas funções Eu fiquei muito feliz E na verdade eu acho que eu me identifiquei muito Com essa posição que eu ocupo hoje Como Secretário de Assistência Social Cuidar das pessoas que mais precisam Isso aí é um privilégio pra poucos E eu tô, sabe, na frente Dessa Secretaria Que me deixa muito feliz E quando eu assumi Assim que eu assumi Que a gente organizou a minha equipe de trabalho Toda Eu fiz uma reunião com essa equipe Disse o seguinte Tratar as pessoas com respeito e carinho É tudo que eu peço pra vocês Porque às vezes as pessoas vêm Vêm atrás da gente Não só querendo uma cesta Ou querendo uma ajuda pra pagar Água, luz Ou gás Remédio, né? No remédio Não, eles querem uma palavra de atenção Uma palavra de carinho Um acolhimento Que hoje, nesse tempo nosso corrido A gente não tem tempo De dar a atenção que essas pessoas precisam Então foi assim O meu lema Carinho e atenção Com todas as pessoas que aqui entrarem Que Deus abençoe você Sandra, sucesso Muito mais amor e carinho no seu coração Obrigada Obrigada a vocês pela presença E também te desejo muito sucesso Que seu programa cada dia cresça mais Que você merece também, Sérgio Obrigado Junto e misturado Junto e misturado Tchau, tchau, tchau Vem comigo Tchau, tchau, tchau Estamos de volta Filipe do Vovô Vamos lá na Menina dos Meus Olhos Projeto do nosso querido e amigo Parceiro do deputado Marcos Pereira Juntamente com a Cida Homenageando as mães Que foi mais ou menos assim Vem comigo Estou aqui na Associação da Menina dos Meus Olhos Comemorando o Dia das Mães Não é nada atrasado Porque o Dia das Mães é todos os dias Eu estou aqui com o empresário Amigo, parceiro Zé Galeão Do supermercado Galeão Está sempre presente Ajudando as pessoas Na medida do possível Na maneira que pode Eu fiquei feliz de encontrá-lo aqui hoje Participando desse evento Zé, parabéns mais uma vez por você Você está sempre ajudando e incentivando a comunidade Obrigado, fico satisfeito para comemorar esse Dia das Mães Que nesse projeto que o Marluz criou Dá oportunidade para tirar as crianças de rua E os meninos das ruas Isso é gostoso Porque a gente está vendo hoje Centenas de mães Que estão aqui hoje E uma manhã de sábado E você presente Juntamente com a sua família Em nome do supermercado Galeão Do Zé Galeão Quero que você deixe uma mensagem Para as mães queridas E as novas mamães As futuras mamães Que estão chegando aí Mãe, o nome diz tudo Alegria, amor, compreensão Que os filhos venham responder Nesse belo dia Que não deixe passar Só um dia Que lembre todo ano O seu nome O seu dia Cida, está tudo bem Aconteceu tudo Maravilhas Graças a Deus Foi tudo muito bom Muito maravilhoso Tenho certeza que as mães Estão saindo daqui hoje Muito felizes E o nosso deputado Não deixa por mês Sempre lembrando Juntamente com você Sua equipe Das mães Que é o bem mais precioso De todas as nossas vidas Depois das mães Vem os filhos E mãe é especial Todos os dias Parabéns pelo seu dia Pelo dia de todas as mamães Que estão nos assistindo Em nome do meu amigo Companheiro e parceiro Marluz Pereira Obrigada, Sejão Por você estar aqui Fazendo essa cobertura Deus o abençoe muito E que Deus abençoe Todas essas mães E todas as mães Do nosso Brasil Do mundo todo Porque mãe É especial mesmo Eu mando um beijo Para essa que ela está vendo Um beijo mãe Principalmente a minha mãe Que é tudo na minha vida Mãe, eu quero dizer Para você Que eu te amo muito E em nome da minha mãe Vera Eu quero deixar um beijo No coração de todas as mães Do nosso Brasil E essa aqui Vai para a minha mãe E essa vai para a mãe Do Sérgio E vai para a mãe Do cinegrafista Do mãe Do cinegrafista E agora eu vou arrumar Uma encrenca Eu quero para a mãe Dos meus filhos Para a Luciana Mais um Olha 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 Nós é cheio de presente Gente Deus te abençoe Amém Deus abençoe você também Estamos juntos e misturados Juntos e misturados Toda quarta-feira Forró do Sérgio Isso Quarta-feira tem um forrozão aqui Bom, estou encontrando uma mamãe aqui No meio de multidões de mamães É gostoso ser celebrada O dia das mães Apesar que é todos os dias Parabéns para você Obrigada O que você me fala desse evento Da CIDA Menina dos meus olhos Nosso deputado Marlos Pereira É muito bom Está no caminho certo Você gosta do trabalho dele Gosto sim Está no caminho certo Então manda um abraço Para as mães Para que nos assistam Desejo feliz dia das mães E um abraço para todas as mães Quanto tempo tem um nenenzinho? Um mês Um mês Olha aqui para você ver David Mostra ele aqui de pertinho Como é que é o nome? Davi Ei Davi Olha só Um meizinho Davi Já está na televisão Olha o pequeno nenenzinho Mojê do céu Tchau, tchau, tchau Aê mães Um abraço a todas as mães É o mês das mães ainda E olha só A partir do dia 13 Sábado que vem 1h30 da tarde Estarei na Fonte TV Logo após o programa de esporte Eu estarei lá Junto e misturado com vocês E conto com vocês Da 1h30 As 2h30 Uma hora de programa Na Fonte TV Canal 17 Na NET Canal 5 Na TV aberta Vocês estão convidados A participar comigo A partir do sábado que vem Todos vocês Vamos agora diretamente Para a cidade de Adelândia Prefeito Vitinho Prefeito Alegre Prefeito Sardinho Um abraço ao prefeito A primeira dama Dona Schneider Um abraço para a senhora Que Deus possa abençoar vocês Ricamente Todos os dias Na vida de vocês Casal maravilhoso Que vocês são E o deputado Marlos Pereira Levou a festa lá Aniversário da Adelândia Eu vou até pegar aqui Pega aqui para mim Esse Esse Cartaz aqui Viu Olha só Vou mostrar aqui 26 anos Né Está completando Essa festa lá Esse aniversário E teve o Joaninha Motoshow Itales Italfique Itales Italfique Estava lá junto Cantando e misturado Com todo mundo E o deputado Marlos Falou junto com a Janinha Que foi mais ou menos assim Acompanha Joaninha Sucesso total Mais uma vez Né meu irmão Obrigado pelo apoio Com certeza É um esporte Que vem encantando O Brasil todo Aqui hoje em Adelândia Não foi diferente Graças a Deus Com o apoio do deputado Marlos Pereira Prefeito Vitinho A gente pode estar aqui Fazendo essa grande festa E a gente vem fazendo A alegria do pessoal Aqui no Goiás Juntamente com o deputado Marlos Que vem levando a gente Para várias cidades E realizando esse show Que é um sucesso E graças a Deus A gente está sendo Muito bem recebido Aqui no Goiás Com um crescimento De show bacana E é isso aí A gente gosta muito dessa região E se Deus quiser E depender do Marlos Pereira A gente vai estar aqui sempre Marlos É importante ele Porque ele faz uma briga No meio do evento Mas no final É tudo amor e carinho Marcão É verdade O Janinha A gente está dando Essa oportunidade Para as pessoas Independente do tamanho Da cidade Para ver um show Que eles viram Só no Fantástico Viam só na Globo No Globo Esporte E está tendo oportunidade Nessa parceria Eu e o prefeito Bacana Para trazer aqui para a cidade Depender do tamanho da cidade Não está aí ao vivo E a coisa Vitinho Gostou? Você ficou um pouco Com o coração acelerado Não é disso E mais A gente não acredita Na filmagem A gente acha que é montagem Agora ao vivo A treinalina Vai a mil Eu fiquei muito feliz Vendo o rosto de cada um Vendo a treinalina De cada um Vendo esse espetáculo Maravilhoso Parabéns Joaninha Felicidade Parabéns Parabéns Anderlândia Pelos 26 anos de idade É uma data muito importante Que vai ficar na memória De várias pessoas Que teve a oportunidade De presenciar Esse grande show Daqui a pouco Nós estamos falando mais Vamos escutar aqui Quanto lado direito Esse carinho Que o público Teve com a gente hoje Isso é muito importante As crianças Que aqui estavam presente Torcendo Vibrando Então Olha aí Tá vendo Esse carinho É muito importante Pra gente Tá sempre voltando E sempre melhorando O nosso trabalho Por onde quer que a gente passa É isso que move a gente Então obrigado de coração Galera Por essa energia Por essa força Mais uma vez Agradecer ao deputado Marluz Pereira Ao prefeito Vitinho Por essa oportunidade De estar aqui em Anderlândia Hoje E é isso aí Obrigado de coração Vão para suas casas com Deus Quem não for A festa tá aí Pra Quem não for embora A festa tá continuando aí E a gente tá no meio Né Jax Oi Joaninha Freestine Aqui diretamente De Anderlândia Goiás Pra todo o Brasil Vem comigo Tchau 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 Hoje aqui na cidade De Anderlândia Gravando Agradecer primeiramente A Deus Obrigado senhor Por mais um trabalho Agradecer ao prefeito Vitinho A primeira dama Ao deputado Marluzio Pereira Pra essa festa maravilhosa E essa turma maravilhosa Essa população da cidade de Anderlândia Olha o tanto de gente Mostra aí pra você ver O tanto de gente aí É criancinha dançando Olha aí Olha aqui É criancinha dançando Tem criancinha aqui Olha o nenenzinho Brincando de aviãozinho Olha aí E assistindo o show Oi E olha Que a festa continua Porque a festa só tem isso Tem que ter pessoas boas Tem que ter amigos Tem que ter parceiros Marluzio Pereira Não é diferente E essa festa Com o Tales e Talpique Lá no palco Olha pra vocês verem Uma festa sensacional Vem comigo aqui Mostrando no meio do povo Olha aqui Rebolando Rebolando Tá rebolando? Rebolando muito Dá um tchauzinho lá Dá um tchauzinho lá Dá um tchau Tales e Talpique lá em cima A festa que hoje O bicho tá pegando Porque a Adelândia merece Uma festa desse nível E aproveitando Olha só quem que nós Encontra aqui Boa noite Tudo bem com o senhor, né? Boa noite, tudo bem A festa boa Maravilhosa Festa linda Maravilhosa Pouco contente Satisfeito Parabéns Adelândia Encerrando com chave de ouro Com o show de Tales e Talpique Hoje aqui, né? Pois é, muito bom Parabéns Tá agradecido Adelândia também Tá de parabéns Com a presença de todos vocês aqui também Uma festa desse jeito Tem que ter todo ano Uma festa organizada Hoje teve a apresentação Nível internacional, né? Isso, verdade A senhora gostou? Foi bom? Muito bom a festa Adrenalina pura? Adrenalina pura Estamos gostando muito E vamos continuar fazendo a festa Se Deus quiser Como é o nome da senhora? Dormina 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 Do senhor completo, é? O nome completo do senhor? Joaquim do Seix Joaquim do Seix É o vice-prefeito Que gosta do que está fazendo Tem grande chance de seguir aqui E nós estamos juntos E misturados com o senhor aí, viu? Se Deus quiser Deus abençoar Vai estar tudo certo Vamos estar tudo junto aí Um abraço pro senhor Felicidade aí Eu que agradeço Tchau, tchau, tchau Vocês viram a festa Da cidade de Adelândia Continuando com festa Eu quero mandar um abraço Pro César Anino O Romes Xavier, né? Lá do Viola Music É isso mesmo Contratou Agora Cinti Lucas Cinti Lucas está no escritório lá E também agradecer A academia, né? Recreia Que é parceira Companheira da dupla Cinti Lucas E do Serjão Fica por dentro também A gente malha lá E faz tudo lá E esse povo é parceiro Nunca cobrou nada Um abraço a todos vocês Da Recreia Que Deus possa abençoar vocês Meninas e meninas Meninos da Recreia Vamos curtir essa matéria lá Com o Cinti Lucas Eles falaram pra mim Que estava malhando Inclusive até o Eurimar Que é o esposo da Cinti Diz que malhava Eu duvidei, gente Eu quis ir lá E ver de pertinho E mostrar pra vocês Foi mais ou menos assim Acompanha comigo Ó, nós já adentramos aqui dentro da academia Estou aqui com a Luciana Estou aqui com a Luciana Luciana Aê, acertei de cheia Parece que o nome da minha esposa Luciana Luciana aqui que é o lugar de malhar Ficar fininho igual nós Viu? Vem pra cá Cinti, é gostoso aqui, hein? É aqui onde você mantém a forma É aqui, quero agradecer de imediato A Luciana, a Viviane Desde o começo no Patrocina Cinti Lucas aqui Pra manter esse corpo aqui Não é fácil não, viu? Tchau, tchau, tchau Eles vêm certinho É rigoroso Direitinho Tá todo dia aqui treinando Às vezes chegou a cancarinha de sono Cansado Mas tá aqui firme e forte Firme e forte, né? E você, Lucas O que você tem pra falar? Resolveu o problema seu Que você estava com as gordurinhas Do lado, do outro e agora? Tá fartando, né? Ou eu digo que o corpo ainda está em obras, né? Porque se eu falar pra manter esse corpo Ele é cheio de graça demais Porra, tá em obra? Tá em obra ainda Tá em construção Vai ficar melhor ainda Aliás, vamos fazer o seguinte Acelera a imagem Vamos achar o Eurimar aqui Vem comigo E aí? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Nossa senhora É brinquedão Eu não acreditava não É só mostrando pra vocês Me acreditarem Olha Mostra aqui A panturrilha do cara, velho Tá parecendo o Ronaldinho Gaúcha Aqui é pesado Que que é isso? Aqui é pesado Tem gente que você rudia lá de frente E me vê ele de frente Porque senão o povo não vai acreditar Que é o Eurimar não Eurimar, tudo bem? Rapaz, vim agora Sérgio Eu achei estranho com essa toainha rosa Rapaz, faz parte Não foi meio feminina E essa corrida sua com essa toainha Tem sentido? Tem A padrão que emprestou? Rapaz, ajuda a perder mais que mais rápido Eu quero sentir você, baby Yeah Just bring the animal right out of me We loving, she loving Especially when I go down Now we fucking She thugging Getting loud Cause we vibing like Hey, yo All my bitches got real hair Chilling with the top down Screaming like Hey, yo I'ma take her ass down She bring her friend around Fuck a booth like Hey, yo I'm a bougie ass nigga Left the roof at home We vibing like Hey, yo We probably like Hey, yo Bye Com esse momento maravilhoso Olha só Cíntia e Lucas Oh, peraí Tudo errado É Lucas e Cíntia? Não, peraí Vamos ver Vamos acertar Eu vou perguntar pra ela Como é que é o nome da dupla? Cíntia e Lucas Ah, eu gosto de saber direitinho Porque eu tava meio confuso aqui com essa dupla Então manter esse corpinho mesmo Realmente vocês malham mesmo? Não é só Miguel Porque você falou no início que malhava O Lucas que tá em formação Como é que é? Não, vocês vão conferir daqui a pouco Nós vamos pegar firme aqui Cíntia e Lucas firme na Academia Recreia Vocês agora vai vestir outra roupa Tem a outra roupa aí? Mas é claro Vocês vão conferir aí Cíntia e Lucas malha de verdade Como é que é o nome da academia? Recreia Recreia Então é o seguinte Juntem misturado Vem comigo Tchau, tchau, tchau Agora estamos de volta Olha aí só Preparado inclusive eu Vestir a camisa Rapaz, mas fiquei bem com essa camisa Agora falta arrumar o resto dos apretrechos, né? Falta colocar o restante agora e malhação, né? As pessoas pra vir aqui, como é que faz? Tem telefone? Qual que é o endereço? Pra comprar também o kit? Compra aqui com vocês Também Nós estamos aqui na rua Iguaçu Quadra 73, lote 15, Jardim Guanabara Em frente ao Colégio Nova Época E o número do telefone, você lembra? 3567-7070 Pode fazer reserva com o telefone Saber preço, como que paga Parcela em cartão Como que é isso? Parcela em cartão, cheque Isso é o de menos Caderneta, né? Tudo Tato nela velha E é 3567-7070 Se não der 70 de novo vai dar certo Agora daqui Tá malhado, quer ver esses meninos malhados? Vem comigo Tchau, tchau, tchau 4, 5, 6, esculpe E abre o espaço pra eu passar Dá licença, me desculpe Bondi dos pescoçudos Já tão no aquecimento Olha só, carai Hoje eu já perdi meu tempo Já botei minha mente em foco E uma puta estileira Beta-alanina vai dar o efeito da coceira Sobe, sobe mais uma Vamos que não pode parar Corre pra paralela Mas volta pra ajudar Se não bateu no peito Pode fazer mais uma Se errou, faz de novo Se doeu, se acostuma Equipe tá formada Só vicia Bom, nós estamos agora aqui Finalizando hoje nessa academia Foi um prazer enorme Passar os momentos com você aqui Com certeza Daqui a pouco nós vamos estar parcerando aí Fazendo uma parceria maravilhosa E te agradecer por esse espaço Tanta gente bonita Tanta gente dedicada Pra vocês Isso é um orgulho, né? É sim A gente trabalha muito A gente gosta de trabalhar com pessoas Com qualidade de vida O nosso objetivo é trazer saúde Pra população E é um prazer receber vocês também E assistir Lucas também Tchau, tchau, tchau Vamos agora pra cidade de Drolândia Alô pessoal da Recreia Vocês viram aí Vocês estão convidados A participar comigo todos os sábados A partir da 1h30 Na Fonte TV Vocês estão convidados A assistir eu lá agora, viu? Canal 5 na TV aberta E na NET canal 17 Da 1h30 às 2h30 Todos os sábados Uma hora de programa Vamos curtir a matéria lá em Drolândia Que foi mais ou menos assim Acompanha comigo Rodei e show com Chico Rei Paraná A gente está encontrando Uma atração internacional Diretamente de Drolândia Pro Brasil e pro mundo Meu amigo, meu irmão De tantas profissões De tantas aventuras Hoje você experimentando Uma nova opção de vida Quem sabe vai dar certo Que você vai engrenar também Nessa aí Paulinho, como é que foi Pra vestir essa roupa Desse tamanho, meu irmão? Foi muito bom, Sérgio Isso aqui foi uma brincadeira Entre eu e o Juliano Reis Igual na band No pano da band Aí o Juliano Reis arregou Viu, Juliano? Pipocou Arregou Não quis montar Eu falei, não Já que eu dei a minha palavra Eu vou continuar em frente E desse dia pra cá Eu vim treinando Treinando fisicamente Treinei em dois bois também Fiz uma preparação Pra poder chegar aqui hoje E montar Até os peões caem E é um sonho de criança Montar num boi Espero que eu consiga Se eu sair bem do brete E ficar dois, três segundos Já tá bom Então eu vou montar hoje Se Deus quiser O ano que vem Montar de novo E poder participar da festa Eu acho que na vida Eu acho que na vida Você tem que As coisas boas Você tem que experimentar Foi eleito prefeito E foi o destaque no estado de Goiás Tchau, tchau, tchau Estamos aqui no camarim com meus amigos Meus irmãozinhos Mais uma vez Graças a Deus por isso De estar aqui juntamente com o Chico Rei Com o Paraná São pessoas que a gente acompanha Já tem um longo tempo E cada dia que passa Tá melhor ainda Diz que é igual o vinho Quanto mais velho Você siga mais bom é Bom demais, né Paraná Pois é, obrigado Obrigado pela cobertura Que você faz sempre Nos eventos que a gente tá Por aqui, né Geralmente você tá presente Dando força Divulgando Parceiro assim como você É muito legal Além da amizade que a gente tem Graças a Deus por isso Até dos futebol Muito tempo atrás Nós era do vinho Jogar a bola, né Chico Isso é bom, não é? Tudo bem com você, meu irmão Um prazer muito grande Estar com você Mais uma vez aqui em Hidrolândia, né Um abraço muito carinhoso Aos seus milhares de espectadores Em especial aos fãs Do Chico Rei Paraná Dizer Da alegria em estarmos Novamente aqui Em Hidrolândia Cantando pra esse povo Maravilhoso Em Hidrolândia Em Hidrolândia Maravilhoso Música Depois fui para uma gaiola E me fizeram Prisicilmeiro Me prepararam da cidade Me trocaram por dinheiro É, terminou mais um fico por dentro Agradecer de novo ao nosso Papai do Céu Eu não canso de agradecer a Deus Da mesma forma vocês de casa Poderiam fazer o mesmo Respiramos Andamos Conversamos Enxergamos Porque Papai do Céu quer Então tudo que acontece na minha vida O que já aconteceu na minha vida E o que vai acontecer na minha vida Eu ponho na mão O nosso Papai do Céu Porque ele sabe de tudo E nós não sabemos de nada Nós queremos tudo E eles nos dão Só aquilo que realmente Somos merecedor Não adiantamos pedir muito Porque o que está para nós Já está escrito Já está na mão de Deus Para passar para a gente Obrigado a todos vocês Que sempre me acompanhou Nesse horário Das 10 horas da manhã Durante longos 5, 6 anos De existência Aqui na TV Goiânia Band A partir de agora A gente começa uma jornada nova Vamos começar uma luta nova Estúdio novo Parceria nova Estamos indo para a Fonte TV Canal 5 E canal 17 na NET E todos os sábados Às 13h30 À 1h30 da tarde Estarei junto e misturado com vocês Com uma hora de programa E é a partir de sábado agora Dia 13 Eu conto com todos vocês Vou levar todos vocês comigo Lá para a Fonte Vocês têm que ir me acompanhar Durante a semana A gente vai dar um recado na Fonte A gente vai mandar nas redes sociais Vocês acompanham Obrigado TV Goiânia E toda a sua administração Por tudo que vocês fizeram Para mim aí E tiveram essa paciência Com o programa Fico Por Dentro Que fomos líder de audiência O tempo todo que estivermos aí Obrigado aos parceiros Que estão comigo Que vão ficar comigo E vai permanecer comigo Porque vamos fazer um trabalho Sensacional Nessa nova emissora Tchau pessoal de casa Filipe do Vovô A minha família que me apoiaram A equipe do Fico Por Dentro O David Lacerda O Vitor A Jayla Rezende E todos os amigos e parceiros Lourivan Roger da Carretas Da Vaz Carretas Vinícius O nosso querido Miltinho do Marcos e Milton Um abraço para o Marcos Que são os novos parceiros agora Do programa Fico Por Dentro Uma produtora sensacional Vocês vão acompanhar comigo Tchau pessoal Até na Fonte TV Sábado que vem À 1h30 da tarde Dia 13 Espero vocês Tchau Felipe Beijo pessoal Amo vocês Vem comigo